Tá, câmera, boda, peste. Rapaziada, sejam muito bem-vindos ao meu canal, né, mano? Já vai se inscrevendo, deixando um like, compartilhando com o geral aí, né? Tem que pôr um boneco que o bagulho tá... Não, pôs aqui, pôs aqui. Agora ficou bom. Tampou a peruca? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, porra. Já vai se inscrevendo, deixando um like, compartilhando com o geral, falou? Vamos reagir, mano. Tropa do Mais Novo, tá ligado? Chefinho e vulgar ficar, moleque. Vamos colocar aqui, né? Peraí, ó. Tropa do Peludo. Tropa. Achei. Tropa do Mais Novo, moleque. O volume já tá no 100, falou? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, ó. 2 milhões em 5 dias, foi. Foi, moleque. Vamos ver como que tá isso aí. Ai, carregando, chovendo. Vai carregar nunca. It's time. Tropa, please. Chegou a hora do quê, caralho? Se liga, caralho. É filme, hein? É filme, hein? É filme de um. Aqui, vou assistir não, tio. Tenho tempo pra assistir filme, já tô mal cansado gravando esse vídeo aqui. Mas os meus inscritos são maravilhosos e eles merecem. Mano, deixa o like aí, mano. Começou, hein? Deixa o like aí que é importante, mano. Pra recomendação do bagulho. Começou, porra. Olha o chefe. Eita porra, é muito ouro aí, mano. Mano, era aí, nos ouro aí tem muita coisa. Vai quebrar o pescoço, cara. Olha o cachorro, curta, velho. Caralho! Caralho! Duro, né, mano? 40 conto do casaco aí. Caralho, que reggae. Tá com dinheiro, hein? Hum, hum. 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 Achando que essa puta é nada satisfaz. Hum, hum. Não me iludo por dinheiro, eu sou sagaz. É só esperar o que essa vida um dia traz. Eu quero joia, essa joia e a luna foi. Caralho. Ai, mano. Quero fã, quero dinheiro no pro. Coneu no artiquinho, mano. Chefe, não para, você é maravilhoso. Pajax, coisa, duvido, inscrito. A bandeira se morra, essa é a tropa do Mago. É o homem, né, mano, tá? Não dá, mano, não dá. Não dá, mano, não dá. Não dá. Não dá. Não dá, mano. O que? 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 O... O significado traz muito pra gente Que tipo assim Ficar pegando mulher Essas paradinhas assim Sem querer ter um progresso São coisas vans, tá ligado? São bagulho que você faz uma vez ou outra Mas você não pode fazer direto, tá ligado? Porque isso vicia E nem todas as pessoas são confiáveis Tanto homens como mulheres também Envolvem amizade junto também Tá ligado? Porque há diversos amigos também, né mano? Que não quer nosso bem, só quer sugar Bebidas alcoólicas, drogas A sua energia E principalmente o seu dinheiro E a sua fama, né mano? Então tem que estar muito atento aí A esses pontos aí de artistas, tá ligado? Os artistas tem que estar atento a isso, tá ligado? Mano, o clipe ficou sensacional Esse cara amassou, mano Amassou de verdade A forma que foi construído o clipe Ficou muito foda também E a produção, né mano? É... A Jax cozinhando o hit o tempo todo, tá ligado? Muito foda a Jax Amassou na produção também, tá ligado? E essa é a reação, mano Do Tropa do Mais Novo Espero que vocês tenham curtido Fechou? Os caras amassou Talent tem de sobra, né mano? É conexão, né mano? São Paulo e Rio de Janeiro aí Muito bom ver isso aí, né mano? Essas conexões aí dando super certo aí Fechou? Tamo juntão Beijo no coração de vocês Mano, deixa o like Que é muito importante Pra recomendação do vídeo Fechou? Se você não é inscrito Se inscreva Deixa o like E é nóis Beijo! Beijo! Beijo!